Salve rapaziada, olham a mesa na área, seja bem vindo a mais vídeo aqui no meu canal e faz muito tempo que eu não gravo um vlog aqui pra vocês e vou tentar gravar o máximo pra vocês hoje, demorou? Então vem comigo, ainda tá cedo, não tem ninguém ainda, só tá o menor, ninguém não né, tá o menor ali ó, e aí menor? E é o seguinte família, hoje eu postei um celular no meu Instagram e fiz uma pergunta pra galera que me segue, rapaziada, qual é as manobras que vocês querem vir eu aprendendo? E teve muita gente que citou play whip e front, eu vou fazer o seguinte família, essas duas manobras eu tenho tipo assim um pouco de receio, vamos dizer, né, delas, de fazer elas, de treinar E hoje eu vou começar a treinar elas na caixa de espuma e eu vou gravar tudo pra vocês, demorou? Vou fazer primeiro o seguinte, acabei de chegar como vocês estão vendo, vou comer o equipamento, fazer um rolê na pista, gravar pra vocês tipo um rolê, né, com as manobras que eu já sei E depois eu finalizo esse vlog e depois do início outro vlog tentando essas duas manobras, fechou? Então é isso família, vou fazer pra mim e é só acompanhar que tem mais vídeos aqui no canal do Alô Menos BMX Agora sim família, vamos dar início ao rolê, equipamento colocado e mano, quero dar um parabéns pro Nicolas, que eu tive como menor, né, a gente chama ele menor Mas ele tá evoluindo muito, parabéns mesmo, continuando essa persistência mano, esses dias atrás ele fez backflip na mesa e pra quem anda aqui sabe que faz backflip dessa vez mesmo com resina É difícil família, então ele tá na persistência e insistência pra evoluir cada vez mais, acabei de ver ele tentando ter whip de aero, quantos anos você tá? Tô com 15 Ele tá com 15 anos família, e agora ele vai fazer um teu whip de aero filmando aqui pro meu canal Primeiro teu whip sendo filmado pro meu canal seus, então vai lá e acerta E mano, o jeito que você fez ali, tem esse peso né, eu vi que você chutou, beleza Só que, esse teu pé aqui foi né, esse aqui você ficou já querendo estar no chão, pra pôr no chão Pra que você, pra que você chutar aqui mano, pra que você vê ela vindo, pode pular com dois pés aqui Se você tiver com um pouco de medo, dá uma sentadinha, tá ligado? Só pra acertar e você sair andando, fechou? Galen, é isso mano, quero ver você ir acertando agora hein, vambora Chama, pra acertar hein Fica, fica Uh É aquele esquema mano Quando esse sair um pouco atrasado e chutou devagar, tá ligado? Chuta um pouco mais rápido Fechou? Dá ele lá outro Olha quem chegou moleque Cansado E aí? De boa? Nossa, o Gabriel tá maior do que o cansado mano Chama Fica, fica Aí Boa moleque Falei que ia acertar De segunda família Parabéns mano, cê é louco tio Ninguém tá acreditando que acertou família Mais uma vez parabéns Nicolas Como eu falei agora há pouco mano, continua nessa resistência Persistência que cê vai longe Ele, pra quem não sabe, ele mora aqui próximo do CT Praticamente tá aqui todos os dias E queira ou não, ele tá andando com os melhores pilotos Né? Do Brasil, vamos dizer assim Que é o Bala Louca, a Bisco, a Madonna Então é isso mano Da hora demais ver a evolução da galera Família, cê não tem noção A felicidade que eu fico de ver A evolução da galera Né? Então é isso família Agora eu vou fazer um esquenta Fazer um rolê E vou gravar um pouco pra vocês Chama Só pra dar um esquenta Eu vou fazer alguns tricks aqui na Na resina, na quarta As manuais que eu já tenho de base Né? 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 Diretamente da história da conquista Bahia Chama Comigo qual outro eu faço Fazer Eu vou ir De cima e de sangue frio E eu estou estranhando, família Primeira vez que estou andando com esse tênis Ele é novo E... Está diferente Está duro Está estranho Mas é isso, vamos Estou acostumado com ele Só foi Primeira, vamos descobrir Se está na base 540 double bar A última vez que eu vim para cá eu estava fazendo toda hora Não fiz nenhum hoje Já fiz 540 bar Agora eu vou fazer de todo Quem pode fazer de todo? Vamos ver se sai de cima Vamos fazer aqui Eu vou tentar hoje Está errado a diferença Eu vou pegar de outra coisa E agora eu vou fazer de outro lado E agora eu vou pegar de outra coisa E agora eu vou pegar de outra coisa E agora eu vou pegar de outra coisa Era boa Só foi de primeira, mas saiu, família o item para a basquinha agora nossa família, peça as manuais já suei agora eu vou fazer algumas cliques aqui na spine, fechou? mano, eu quero filmar um máximo para vocês nem que saia 3, 4, 5 vlogs e eu vou soltando durante a semana o importante é estar postando para vocês não estou postando com muita frequência é que, mano, é muita coisa que eu estou fazendo ao mesmo tempo, mas sempre quando dá, eu gravo aqui para vocês, fechou? então vamos lá é louco, meu, o bagulho cansa, hein? mas está rendendo eu acho que esse pai já tem um vlog aí da hora mas vou funcionar fazendo a próxima manola e... é isso vou fazer vou fazer o que eu faço vou fazer alguma triga aqui na quarta porém na aero switch vou fazer um downside depois o hip-switch e depois um play-switch chama e aí 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 ó, desmão da tronte, vou ter que encarar essa mão não, mas vou andar o máximo aqui, né, fluir bem, depois eu vou para lá aqui, mano, para quem nunca andou em uma caixa de espuma, não sabe como é cansativo, eu venho para cá, eu não gosto de ficar pulando muito ali, porque cansa muito, porque a bike enterra, você fica lá embaixo, você tem que sair e tirar a bike, é muito cansativo, família, mas é isso, vou aproveitar mais o rolê, qualquer coisa, aqui no fogo do rolê da galera que está chegando também, né, depois, quando eu for para tentar lá o front e o flat whip, aí eu começo outro vlog, fechou? Mas e aí, vocês estão gostando? Ah, família, não pode deixar de lembrar vocês que ainda está rolando uma conta, dois quadros lá no meu Instagram, vai lá, família, participa, eu lancei uma promoção agora, que é 90 centavos cada copa, e essas 10 copas vai ser 80 centavos cada número, então vai lá, família, se vocês querem ver mais conteúdo aqui no canal, né, e o mais presente nos rolê, vai lá, compra para estar me ajudando, que você vai estar fortalecendo, e vai estar me ajudando muito, fechou? Então é isso, vou deixar o link também na descrição, estamos juntos então, vamos dar oportunidade, e eu já estou pingando o suor. Vamos juntos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo, o negócio não é só fazer manovras, e sim, eu preparo o piso com o Dias, eu fiz essa linha, cê é louco, fiquei sem ar. Dança muito para melhor, esses dias eu voltei para a academia, para fortalecer o corpo, pegar a resistência, para estar me ajudando nos rolês, porque eu sei o quanto é necessário ser cuidar do corpo para fazer as manovras que cê sabe, e para o corpo também aguentar os combos, tem muita coisa desenvolvida, mas é isso. Só fui. Ah família, tem uma pessoa ali para me ensinar o front, ele manja no front, fichão. Dilson, chega aí, chega aí, chega aí. Não, chega aqui rapidão. Não, não estou sem quente. Aí. Ô Dilson, faz só um double by aí mano. Não, quer fazer? Não, faz só um double by aqui para gravar para o canal. Fechou? É o seguinte família, o Dilson, teve um tempo atrás que ele machucou o joelho, torceu, você torceu né? Eu rompi o ligamento mano. Mas não vai ter... Deu o joelho do lugar e voltou aí, então eu rompi o meio de parcial. Mas não vai precisar fazer cirurgia né? Graças a Deus não. Aí ele está um tempo, estava né, um tempo afastado do BMX, agora ele voltou. É os primeiros rolês dele depois de um tempo aí né? Então é isso, faz só um double by aí para a galera ver. Chama. Ele acabou de já acertar um. Oh my gosh. Meu Deus do céu, Dilson. Nada mudou, nada mudou. Nada mudou, só dá ali. Foi, foi. Yes. Vai cansado. Na bota. Aí. Só dá ali, só dá ali. Ah. Foi. Um, dois. Isso. Boa. Aí rapaziada, no próximo vlog o Dilson vai me passar a base do front. Ele manja no front né? Já fez em vários lugares. O Sandor acabou de chegar e antes de finalizar esse vlog aqui ele vai fazer uma linha. Praticamente de sangue frio. De sangue frio né? É porque... Eu não vou pular reto ali? Não, manobra, manobra. Você é local aqui, está todos os dias. É, eu vou pular reto de novo. Só para eu tricar. Não, só dá ali. Mano, você tem as tricks na base. Apavora, foi. Quer colher algum? Não, faz o que você achar melhor, o que você vai acertar. Fechou? Fechou. É isso, ponta a cabeça, giro para lá, giro para cá e... E tcharará. Eu não sei o que você quer fazer. Cansado e cansadinho. É o fadiga. Cansado e fadiga. Nossa ideia. Foi. Ó. Ó. Ponta a cabeça agora. Mas não. Esse é o Sandova, família. Flá é suíte. Não. Continua, continua. Ainda tem... Ainda tem 45 segundos. Ó. Continua. Ainda tem 43 segundos. É suíte. Nossa, mano. Ele já deve estar morrendo. Você é louco, filho. Eu estou cansado de filmar. Imagine ele. Você é louco. Como é que os caras te chamam? Com um monte de cachorro? Com um monte de cachorro. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Olha lá. Ele até colocou o capacete, ó. Agora é a hora, família. A hora do front. Então é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vlog por aqui. O rolê, como vocês viram, foi style. Já cheguei moendo o rolê. Depois a galera vem chegando. O Dilso, o Cansado, o Sandova. E agora eu vou ter que pagar aquela missão que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Que é o front flip na caixa de espuma. Eu tenho um pouco de receio dessa manobra. Quanto tanto dela, quanto tanto do flare ter whip. Mas, mano, é como eu falei pro Yuri. Se não tentar, você não evolui. Então tem que ir pra cima e acreditar. Então é isso, família. Obrigadão aí pela sessão. Valeu. Agora vamos dar uma sessão aqui na espuma. É nóis, Cansado. E é isso, rapaziada. Acompanha o próximo vlog. Que vocês vão ver se eu vou conseguir ou não. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aquele like, compartilha e comenta. E a gente se vê no próximo. Valeu.